Lamentável a atuação do Bahia nesse jogo, lamentável o que o Santi Arias fez no final do jogo. Flamengo 2x0 com muita maestria, com muita raça rubro-negra, com muita tranquilidade. O Flamengo teve 15 minutos no primeiro tempo, que levou dois sufocos, poderia ter tomado os gols, mas fez o seu dever, que é vencer a equipe do Bahia, uma equipe que não mostrou nada, nada e nada, absolutamente nada. Mas eu entendi literalmente pra que é que funciona VAR. VAR funciona pra ver uma mercadoria dessa, de um lado só, sabe? Que um cara faz num jogo desse, perante uma torcida, que vem, que sai de casa, que às vezes gasta o dinheiro. O cara tinha que pedir desculpa, cara. Ele tinha que chegar agora lá no vestiário, pedir perdão, desculpa, o que ele quisesse. Porque lá, o que eu tô pra isso? Rapaz, sinceramente, você vinha aqui pra ver um cara meter a mão na cara do outro, dentro da área, sabe? E depois ficar lá perguntando o que foi, ou sinceramente, sinceramente, é uma decepção mesmo, sabe? Você ver um jogador como esse, com a qualidade, fazer um lance absurdo desse, isso é uma falta de vergonha, rapaz, pra torcida. O cara meter a mão na cara do outro, nem dentro da área, nem fora da área, em canto nenhum, vai jogar bola, rapaz. Que pau, ele meteu um burro da cara do cara, não foi tapa, não. A bola parou de rolar, mais uma atração no ar aqui no sul da Metropolitana. Pois, de um lado só, viu? Concordo com o que o Ranieri fala quando o VAR existe pra corrigir erros, porém, de um lado só. Por que de um lado só? O lance de Lúcio, ele não é revisado por quê? O VAR não chama por quê, né? O tapa que Lúcio toma assim que entra em campo é semelhante ao tapa que Arias dá e é expulso. Por que é que não tem a mesma vontade de expulsar de um lado? Por que é que não tem pro outro? E pronto. Beleza. Lance pra expulsão. Eu achei que Arias tinha apenas tirado a bola, mas tem o tapa realmente. Só que Lúcio também toma um tapa semelhante. Lúcio toma no primeiro lance dele no meio campo. E sequer é marcado falta. Isso não é desculpa, não, porque o time de Sene hoje, de novo, foi um bando em campo. O torcedor do Bahia tem que aturar a quinta derrota do seu treinador que não ganha o Flamengo. Nem empata. Nem empata. Do seu treinador que não pontua contra o Flamengo. E tem que aturar isso daí. De novo, aturar isso daí. Porque pra ele tá confortável. É o Flamengo que no dia que machuca um, contrata seis. É o Flamengo que tem um super elenco. Então nem vem pra zorra do jogo, meu irmão. Nem vem. Fala logo. Não precisa ter jogo, não. W é 3x0. Dá os três pontos e os 3x0 pro Flamengo. E pronto. E deixa pra lá. Deixa quieto. Pronto. Não precisa eu jogar, não. Porque você olha o time do Bahia. E é um time que um dia faz o que fez contra o Atlético. Que não é parâmetro pra zorra nenhuma. Sene não ganha e não fez um gol no Flamengo em quatro jogos. E deu quantos chutes contra o Flamengo. Contra o Flamengo, irmão. Quantos chutes, né? A Arias fez M na expulsão. Mas foi o único que se salvou no jogo. Jogou pra caramba. Tá dizendo aqui o Léo Macedo. Eu discordo do único. E eu discordo do caramba. Porque assim, caramba, eu acho demais. É porque ele falou outro. Ele falou quase o Alcaraz que bateu o penalti. Ele falou caralho. Que jogou pra caramba. Também acho que não jogou, não. Assim, eu acho que fez um bom jogo o Arias. Mas no final tem um prejuízo enorme. Porque assim, tá fora do próximo jogo e tá pendurado ainda. Continua pendurado com dois cartões amarelos. Então, fica de fora da partida contra o Cruzeiro. Pode voltar contra o Vasco e ficar fora de novo. Porque não foi. O cartão tirou. Se ele permanecesse com o amarelo e desse um vermelho direto, aí sim, ele ficava fora de duas partidas. Mas ele anula o cartão amarelo. O Juventude 1x0 no Vasco e o Gilberto. Foi assistência, não? Gol. Corrigiram. Ah, tá. Ele anula o cartão amarelo. Vermelho direto. Continua com dois cartões amarelos o Arias. E tá fora da partida contra o Cruzeiro. Suspenso. Então, prejuízo duplo. Prejuízo duplo e infantil. Final do jogo. Não ia mudar nada aquele lance ali. Até que tomasse o gol ali do Michel, meu irmão. Que tomasse 2x0. Não ia mudar nada como foi 2x0 a partida. Já tinha ido pro Beleléu. Já tava com 97 minutos. Partida ruim do Bahia. Apática. 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 Assim, eu sei que o Senni fala muitas vezes. Ah, torcedor tem que desfrutar um pouco mais. Desfrutar um pouco mais. Tem que curtir um pouco mais. E não sei o quê. Torcedor tá cansado, hein? E não é pela posição. Não é por pontuação. Posição que nunca teve. Por ainda tá brigando. É por esse desgaste que o elenco faz. Que o próprio Senni faz. Que hoje foi chamado de todos os nomes possíveis aqui. A teimosia. De no intervalo voltar com a mesma equipe. Que não funcionou no primeiro tempo. Que não funcionou nos primeiros minutos do segundo. Que ele volta com a mesma equipe. De segurar o Ademir que parece que é de birra. Não que o Ademir tenha feito nada diferente. Mas poderia tentar um fator novo. Entra o Ratão e o Lúcio. Everaldo continua na posição dele aberto. Porque não jogar o Everaldo pra lá. Ah, porque o Lúcio não sabe marcar. Não acompanha e não sei o quê. Então assim, são muitas críticas ao trabalho do Senni. Porque parece às vezes, Marinho. Que não é convicção como ele mesmo falou. Às vezes parece que é temosia. Às vezes parece que é querer tá certo do jeito dele. Não é querer tá certo em algum momento e vencer a partida. É vencer do jeito dele. Da forma dele. Claro que não é o único culpado. Inúmeros jogadores. Uma partida muito abaixo. Jean Lucas, Ave Maria. Ave Maria que mais uma partida ridícula do Jean Lucas. Tassiano perde aquele gol embaixo. É culpa do Senni. Não é aquele gol perdido. Mas perde aquele gol ali embaixo da trave ali. O Tassiano. Com aquela forma ridícula. Que perde o gol. Depena, Ave Maria. Que partida ridícula do Depena hoje. Ridícula. Ridícula. Tá ajudando em quase nada. Então assim. Não é só o Senni. Ok. Você não conseguiu. Como você falou né. São cinco jogos com Bahia. Cinco derrotas. Contra o Flamengo. Senni, Bahia. Pelo Bahia. Pelo Bahia. Cinco derrotas. Não marcou. Em quatro eu acho. Só marcou em um. É. Só marcou no Rio de Janeiro. Foi um a zero no passado. Três um a zero agora. E dois a um. E o dois a um no Rio. Marcou em um. Das cinco partidas que teve contra o Flamengo à frente. Aí eu vou falar. Ah. É porque o Flamengo tem um elenco muito melhor. Marcar gol é difícil. Ah meu irmão. Então é como você falou. Partida ridícula. Acima do resultado ridículo. Postura ridícula do Bahia. Que faz mais uma partida deprimente. Deprimente. Aí agora vai ter aí. Que dia é hoje? Cinco. Treze dias pra pensar na vida. Treze dias pra pensar na vida. Tentar melhorar um pouco. Aí vai pegar um Cruzeiro. Que também tá em momento ruim. De três partidas sem vencer. Vai ressuscitar o Cruzeiro. O Diniz vai conseguir o primeiro triunfo dele. O Diniz vai conseguir o primeiro triunfo dele. Vai ser zero a zero. Vai ficar meia hora. Os dois times tocando bola. Se bem que o Diniz toca a bola. Mas pelo menos chuta. Difícil. Difícil. Treze dias aí pra pensar. A rodada aqui. Eu tava falando. O campeonato gosta muito do Bahia. Porque até quando o Bahia pena complica. Não é se ter pena não. Apesar que de exibição é a mesma coisa. São Paulo perde. Inter que tava perdendo. Conseguiu um empate. Ultrapassou e tirou o Bahia. Cruzeiro perdeu. Vasco já empatou. Já tá um a um. Tá um a um. Dmitry Paia empatou pro Vasco. Assim. O campeonato às vezes é até muito bonzinho com esse Bahia. Que não merece. Não merece muitas vezes a posição que tá. O que tem feito dentro desse campeonato brasileiro. Ah meu irmão. Lembra quando a gente já se deu ruim. Chama fulano. O Flamengo. O Flamengo. O Flamengo vai querer jogar com o Bahia. 38 rodadas. 38 rodadas. Aí sabe que vai. E 38 vezes com o Senna comandando o Bahia. Sabe por quê? Porque aí. Vai ser histórico. O Flamengo vai ser campeão com 114 pontos. Porque não empata. Só perde. Não empata. É. Só ganha. Só ganha. Né. E pronto. Não foi uma, duas ou três. Foram quatro vezes que Senna não consegue jogar contra o mesmo time. Burro é pouco. Tá dizendo Gabriel Jesus. Cinco, viu Gabriel? Ano passado tomou um a zero. Nathan tá dizendo aqui. Quando dizíamos que ele não faz questão de ganhar de time dele. Alguns nos chamavam de maluco. Porque Senna é um excelente profissional. Que nada, rapaz. A melhor partida que fizemos contra o Flamengo foi com o Renato Paiva. E esse cara não consegue fazer melhor. Pipocou. Paiva tomou quanto, Nathan? Que do jeito que você fala, parece que o time de Paiva ganhou, né? Porque o dois a um lá, jogamos como nunca. O time de Rogério. Jogamos como nunca. Perdeu como sempre. Né. O um a zero aqui da Copa do Brasil. Jogamos como nunca. Perdemos como sempre. Um a zero da Copa do Brasil. O Bahia amassou o Flamengo no segundo tempo. Matheus Cunha foi o melhor em campo. Só que uma bola lançada na área. Entre Arias e Gabriel Xavier. Bruno Henrique subiu, cabeceou e fez o gol. Queria saber o que foi que o time de Paiva fez. Vocês têm um amor por Paiva? Que parece que Paiva ganhou o Mundial de Clubes no Bahia. Parece que Paiva foi campeão da Sul-Americana com o Bahia. Campeão brasileiro de novo. Ganhou o Nordeste. Ah não, ele saiu pro Fluminense do Piauí. Tom Tonho. É, Tom Tonho. Né. Ah, lembrei, Nathan. Viu? É, esse cara não consegue fazer melhor. Pipocou em todas as decisões do ano. Podia entrar no G4. Mais uma vez foi frouxo, burro e entregou colete. Com sim, não vamos pra Libertadores. E vamos que vamos. Seguindo por aqui. Concordo em parte. Viu, Nathan? Vocês têm um amor por Paiva que, com todo respeito, esquece, pô. Esquece. Ganhou zorra nenhuma com o Paiva também. Com o Paiva ganhou um baiano. Acabou. Acabou, pô. Já foi. Daniel Valverde. Senna não ganha e não fez um gol no Flamengo em quatro jogos. Não ganha em cinco. Em quatro ele fez, porque teve um 2x1. Mas foram cinco jogos pelo Bahia. Quatro derrotas por 1x0. Um absurdo. O Vá não chamar pra expulsar a Rascaeta. Precisa entrar com a representação sobre esse lance. Sobre esse lance contra esse juiz que veio pra nos prejudicar. Gabriel Borges. Um abraço pra você. Tamo junto. Deixa eu te dizer só uma coisa. O cara que foi contratado pra entrar com representação, nem lá vai. Viu? Nem lá vai. Só isso que eu digo. Você vai entrar com representação, sendo que o profissional que você bota, né? Qual o respeito que tem? Onde é que tem respeito? Eu quero que alguém me diga. Onde é que tem respeito? Onde é que o ex-vice-presidente do Bahia conseguiu fazer algo? Mas diz assim, parabéns aqui, como diretor. Foi lá e representou o Bahia na CBF, na Comebol, onde for. Não tem, não. A partida mais apática do Bahia dentro de casa, e até bara pra responder, porque assim, perdeu pro Cuiabá, perdeu pro Cuiabá, mas assim, ainda tentou. Partida ruim. Tô falando que foi boa. Ruim. Teve a derrota pro Flamengo na Copa do Brasil, que ainda criou mais do que hoje. Teve a derrota pro Corinthians, que o Bahia ainda conseguiu marcar um gol. E qual foi a outra? Cuiabá, Corinthians, Flamengo. Qual foi a outra derrota? Bota aí. Eu acho que foram só essas, né? Foram só essas. Ou alguma que eu tô esquecendo. Eu acho que a partida dentro de casa é a mais apática do Bahia em 2024. Será que não temos ninguém pra substituir Jean? Pelo visto não tem, não. Olha o que ele fez hoje. Hoje jogou Juba na fogueira, falou, vai lá. Não te pedem no meio? Vai lá. Resolve minha vida. Aí o Juba entrou, fez as duas jogadas mais perigosas do segundo tempo. Só não acertou o gol, mas fez as duas jogadas mais perigosas do segundo tempo. E esse Borducci me faz pensar que o campeonato Borducci, Borducci, Borducci... O alemão é o quê? O baiano na Europa? É, que o alemão é o campeonato mais tranquilo, meu irmão. Porque se o cara ia bem lá na alemão desse jeito aí, meu irmão, alguma coisa tá fora do compasso. O cara errou um passo ali de três metros, de cinco metros, que você fica assim, meu irmão, o que é que tá acontecendo? Campeonato alemão eu acho que é base ainda. É base. Deve ter dois times lá, meu irmão. Brincadeira. O Alexandro Marques mandou aqui, ó, sem Caio Alexandre e sem Rezende, boa partida contra o Cap. Como será que a nossa saída de bola... E Rezende, a chance de Rezende voltar é pequeniníssima. Também, é. Pequeniníssima. Pequeniníssima de voltar. Vai Diago Filipe, primeiro volante. Diago Filipe, porque ele também não vai ter coragem de ir a Cevedo. De meter a Cevedo. De meter a Cevedo pra partida hoje. Por opção dele, ele não vai começar com a Cevedo na partida contra o Cruzeiro. Com todo respeito, ele tá maluquíssimo. Com todo respeito, ele tá maluquíssimo. O jogo de a Cevedo era hoje. Pois é. Era hoje. Você traz a Cevedo, bota em campo, dez minutos ali que fosse, né? E esse é o titular. Pra voltar e tal. Não é nem contando com o cartão, viu, Yuri, de Caio Alexandre. Não é isso, não. Mas colocava o cara pra ver. Depois você tinha ali mais dez dias pra treinar o cara. Vai dar um volume contra o Cruzeiro, mais um pouquinho de tempo e tal. Hoje ele entrando, pô, entrou, foi bem, aguentou dez minutos. Olha, tem um Acevedo pro primeiro tempo. Agora não tem. Mais uma derrota com convicção. Mais uma semana de treinos pra zero resultado. Antes era o excesso de jogos. Agora é o quê? Treinador ridículo e fruto. Inclusive, pretendo ir pra coletiva por causa disso. Vamos ver se não choca ali coletiva jornalista. Porque desde julho, que o campeonato deu uma folga maior, é a sétima partida do Bahia com a semana cheia. Sétima. Sétima. Ganhou quantas? Ganhou duas. Empatou uma, perdeu quatro. São 33% de aproveitamento. São sete pontos conquistados de 21 possíveis com a semana cheia. E assim, 21 possíveis, eu tô colocando, claro, colocando que cada jogo vale três pontos, porque tem partida de Copa do Brasil nesse meio. Mas dos 21 pontos que ele disputou das sete partidas, ele ganhou duas. Ele ganhou pro Crisciuma com a semana cheia e ganhou do Grêmio lá, fora de casa. Tendo uma semana cheia de trabalho. Perdeu pro Flamengo, venceu o Crisciuma. Perdeu não. Goeado pro Fortaleza, perdeu pro Flamengo, empatou com o Botafogo, venceu o Grêmio e perdeu pro Corinthians. Que, inclusive, é o único triunfo do Corinthians fora de casa no Campeonato Brasileiro. É aqui contra o Bahia. Então, assim, é um aproveitamento que tanto fala, ah, semana de trabalho, descansa os atletas. Lá, lembra que ele falava muito isso três meses atrás, dois meses atrás, quando vier naquela sequência de jogo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Ah, que quando vier vai ser melhor, vai ser mais tranquilo. Tá aí, cadê? Cadê? O time não tem uma alternativa, não tem uma mudança, não tem uma variação. É a mesma coisa, mesmo plano de jogo, nada muda, nada continua e segue aí. Mais uma semana cheia pra enfrentar o Cruzeiro. Vamos ver o resultado lá de A18. Marinho Júnior